Eu devia fazer hoje o live assim Está de gira? Porquê que não fazes? Pá, porque não vou parecer o recém-nascido Sabes o que é que me aconteceu hoje? Tu lembras-te? Ontem disseste que o teu dia de ontem tinha sido uma espécie de ok, vou desistir da vida e hoje vou agarrar-me ao sofá, foi o que me aconteceu hoje Eu hoje trabalhei Trabalhei e dormi Eu dormi o dia inteiro Isso me fez tanto bem porque estava a chover e pensei, ok, vou desistir da vida Tenho o direito em fazer isso Para além de ter chovido, choveu torrencialmente Choveu pedra, ainda há bocado Choveu? Ah, eu não ouvi Que fixe, eu gosto Merecias dormir, também estás com alergia Tens uma desculpa Foi o que eu pensei, pá, não dá Ainda por cima, estamos quase no fim de semana Justificação que não faz sentido Não interessa Obrigada, boa noite Por estarem a assistir Eu estou obrigada, boa noite Diretamente ao Facebook, o YouTube E Twitter, Catarina Palma E Inês Nogueira E hoje, olá Nando Sempre presente Olá Hoje quem traz o jogo é Inês Nogueira Inês Nogueira Inês Nogueira trouxe uma série de coisas Que eu não faço ideia o que é que é Porque acabei de entrar aqui Portanto, Inês Nogueira Hoje estou completamente entregue nas tuas mãos Olá Luís Mas, embora estejas completamente nas minhas mãos Eu vou ser super querida E ainda te vou deixar escolher mais ou menos por caminhos apertados é que tu vais entrar Ok, gosto Ok, podes escolher perguntas sobre... Um segundo 10 perguntas para ver se eras fã de Disney Channel Acompanhaste muito Disney Channel? Mais ou menos Porque na minha altura Na minha altura, aquele do meu tempo Era... Era bloqueado Pronto E eu só consegui ver quando ia para casa da minha tia Mariana Então, se calhar não vamos fazer este Ok Mas, tenho aqui um que é perfeito para ti Que era este que eu te queria desafiar Mas só tu é que respondias Que era para ver se tu realmente cuidavas e sabes tratar tão bem do teu planeta Uh, gosto Quero saber qual é a finalidade a dar a resíduos Quero jogar a este primeiro E depois vamos aos outros Sim, eu acho que isso é importante, sabes? Eu acho que isso é importante toda a gente jogar Para perceber o que é que faz mal e o que é que faz bem Então vamos a isto Deixa-me partilhar aqui o ecrã Dá-me um segundo E vamos jogar a isto Vamos jogar à sustentabilidade É para este lado Uhul Exatamente Separador Ok Olá Marta Estás a ver? Gosto, sim Agora, sim Vejo Esferovite Uau, difícil Então, esferovite Eco ponto verde, lixo comum ou eco ponto amarelo? Catarina Palmeiras Eu queria no eco ponto amarelo É? Sim Vamos esperar para algumas respostas Pessoal concordam? Esferovite Eco ponto verde, eco ponto amarelo Ou lixo comum? Eu diria eco ponto amarelo Eu também iria Bijos, Ana Maria Bijos Vou pôr então no eco ponto amarelo Concordas? Correto E está certíssimo, Catarina Palmeiras Vamos ao próximo Frasco de compota Tampa para o amarelo Frasco para o verde Eco ponto amarelo Ou eco ponto verde? Tampa para o amarelo Frasco para o verde É a tua resposta finalíssima? Finalíssima Sem dúvida absolutamente nenhuma Então vamos continuar na primeira opção Isto está errado Porquê? Porque não é esta Eu achei que ele ia dar a resposta É o eco ponto amarelo então Mas como? Queres selecionar? Eco ponto amarelo? Sim Tampa para o amarelo Será? Vamos ver Porquê que ele agora não dá? Tens de carregar no próximo passo É o eco ponto verde, Tiago E a tampa? A tampa não é feita de vidro? Isto não dá para voltar atrás Não, e agora? Não, deves saber no fim Ok Pronto Guardanapos de papel usados? Lixo comum É a tua resposta final? Ou queres parar para alguns comentários? Queres a ajuda do público? Ah, podem Obviamente que podem ajudar-me Eu sou uma pessoa muito competitiva Que eu gosto logo de dizer a resposta Tu não dás tempo sequer Não dou tempo Mas? Tau, 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 tau Imagina Eu digo que é lixo comum Porque todos os resíduos Que estejam sujos Não vale a pena ir para os ecopontos Porque eles não vão ser utilizados Para a reciclagem Como por exemplo Um iogurte Tu tens que levar primeiro o iogurte Antes de o colocar Exato Amarelo Certíssimo Então vamos selecionar lixo comum E está certíssimo Catarina Palma Fortíssima a proteger o meio ambiente Mas à próxima Rolhas de cortiça Lixo comum Eco-ponto amarelo Ou em pontos de recolha Habitualmente implementados Em hipermercados Boa questão Mas eu acho que deve ser Em pontos de recolha Habitualmente implementados Em hipermercados Tal como as 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 pilhas As pilhas Sim, mas não é isso que eu quero dizer As cápsulas de café Ah, ok Certíssimo Temos que selecionar então A tua resposta E está certa Não tinha qualquer dúvida Sem nenhuma dúvida Frasco de perfume Não é reciclável Eco-ponto amarelo Ou eco-ponto verde Eu acho que não é reciclável Achas que não é reciclável Eu acho que não é reciclável Perguntas E depois vamos a outro quiz Só para te avisar Ok Ups Olha Olha, também me surpreendeu Não fazia ideia Mas é que o problema Mas imagina Supostamente O vidro E o vidro fundido Pá, acabei de inventar um termo Não sei se é assim que se diz Não se coloca no Eco-ponto verde Percebes? Tipo Aqueles vidros Os vidros baços Não tenho por acaso Aqui nenhum vidro baço À mão Mas Esses não se colocam Pá, e o meu perfume É um vidro bafo 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 Pronto, eles dizem que é Eco-ponto verde Pá Verde é vidro Eu também sei que verde é vidro agora Não é sempre todo o vidro Até aí já chegámos Exato Temos que tirar esta a limpa então Olá Pedro Frascos de shampoo Eco-ponto amarelo Lixo comum Ou ponto de recolha especial Eco-ponto amarelo E vamos já Vou já selecionar Oh, tal Certíssimo Tá, tá Tá, 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 tá Tá quase Cápsulas de café Lá está Eco-ponto especiais Habitualmente Instalados em Supermarches Catarina Palma É fortíssima Mas sabes É por isso que eu não Bebo café de cápsula Porque Eu bebo café Daqueles que se misturam Porque Ah, seluvel Eu bebo café seluvel Porque os cafés de cápsulas Eu nunca na vida Teria paciência Para me dirigir a um sítio Para colocar as cápsulas No devido lugar E como não quero fazer isso Não vou fazer isso E vou de certeza Desrespeitar a natureza Eu acabo por nunca Beber café de cápsula Sabes que é muito Não partilhares isso Não fazia a menor ideia Como fazias ideia? Não Não sabia que preferias Beber café seluvel A teres de ir Por as cápsulas Ah, eu sou Eu sou bastante comedista Sou super preguiçosa Sim, tudo bem Mas imagina Metes o meio ambiente À frente Ah, claro então É a minha casa Estou linda Que orgulho Toda a gente devia pensar assim Que eu não penso É verdade Não, não tem dúvida Mas imagina Também tens de reconhecer Que há muitas pessoas Que Imagina Isto agora está a ser um bocado estranho Porque eu neste momento Não estou a olhar para ti Não sei se tens essa noção Pois Para as radiografias Mas há muita gente Que infelizmente Ou porque não tem se calhar essa opção Ou whatever Não mete o meio ambiente à frente Mas por isso Não, exatamente Mas é que nós temos sempre a opção Na verdade Porque as cap... Falando de café agora Por exemplo As cápsulas são mais caras Do que o café seluvel Se é melhor beber um café de cápsula Obviamente Não é porque tem espuminha Mas Mas O café seluvel também é bom E é suficiente Tem cafeína Exato Portanto serve para o Exato Exatamente É só Tentar descobrir A melhor solução Olha, para terminar Estamos na oitava pergunta Radiografias Onde é que colocas? Radiografia Ai, olha O Pedro está aqui a dizer Que é na farmácia Mas eu acho que Faz todo o sentido Pedro Mas não há nenhuma solução Farmácias Ah Farmácias aderentes Eu adiro com a Pedro A farmácia Isto está certíssimo Uau Que é da Pedro Vamos para a penúltima Blisters de medicamentos Entregos na farmácia Também Entregos na farmácia Mas sabes que eu não sabia Eu soube isso Há bastante pouco tempo Tipo um mês passado É sério? Uhum Eu sei porque imagina Houve uma altura na televisão Que estava constantemente A passar essa publicidade Para nós entregarmos Os nossos medicamentos Antigos E coisas desse género Eu não fazia ideia Traixas de pizza Quando sujas E com gordura Lixo comum Quando limpas E sem muita gordura É com o ponto azul As duas respostas anteriores As duas respostas anteriores Claramente Certíssimo Vamos ao próximo passo Sabes o que é que eu Hoje mandei vir? Tiveste uma pontuação De oito valores Muitos parabéns Pois Eu perdi em dois Não foi? Acho que sim Eu mandei vir Não sei se consigo tirar daqui Cerejas Está a ter uma goste Oh é sério? É Eu adoro cerejas Daí a minha reação Eu acho que Uvas e cerejas São rebustados da natureza E tu ficas feliz Inês És um pixel Sou um pixel? Porquê? És um pixel Que me ouve Dez segundos depois Corta-lhe Está com delay Está com delay Está bastante Oh pá Porquê? Está voltado Está tudo bem Está tudo bem? Está tudo bem? Conta lá até três comigo Um, dois, três Um Um, dois Dois Vá Desenho o que eu fiz Vá, um, dois, três Um Dois Três Três Acho que estás com delay Mas tu também E esta experiência técnica Estamos pertíssimas em informática Um, dois, três Um, dois, três Olha, vamos ao próximo quiz Vamos Estás ótima já Estou ótima 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 Eu quero gostar À força toda Mas eu cada vez que ponho na boca Aliás, só de lembrar Só de me lembrar De maracujá A minha língua irrita-se A sério? É, não consegues comer? É super ácido Depois na boca é tipo Boa sorte Portanto Eu adoro maracujá Adoro a ideia do maracujá Mas não adoro maracujá em si Olha, o Tiago Dias Diz que estás com a melhor cara Tiago Dias Não sei como Eu hoje passei literalmente O dia todo a dormir Todo Se calhar é por isso Vitalizaste Pai, não sei Olha Então Tenho para tu escolheres Um quiz sobre Só quem viveu A adolescência Nos anos 90 Adivinha Pelo menos 10 Destas 15 perguntas Ou Sim Ou Um segundo Até os mais perspicazes Erram Pelo menos duas respostas Neste teste Para adivinhar Quem é o mais velho no casal Basicamente Vão apresentar Vão aparecer várias fotos de casais E tu tens de dizer Qual é o mais velho da fotografia Olha, eu não vou ser eu a escolher Vão ser vocês a escolher, ok? Ok Maracujá com açúcar e vinho do Porto É ótimo Ai, eu quero muito experimentar Eu sei que ias dizer mal disso, juro Vou aqui passar a mensagem Maracujá Com açúcar E vinho do Porto Morangos 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 com vinho do Porto Estragou Estragou E a Dora Tenha falado com ele Como se ele fosse surdo Está de fora Está de fora Com delay Fizeste tudo com delay Está de fora Era para perceber que Ok Estamos aqui a falar no Facebook E no Youtube E no Twitter Mas eu quero que tu decores isto Para o resto da tua vida Que é para o que Olha, estás maravilhosa Catarina e eu concordo Vocês são os queridos Entretanto Já viste Que amor Ah, vamos lá Que tem de escolher Um quiz Entre Entre Perguntas sobre A adolescência nos anos 90 Ou Sobre Adivinhar idades de casais Olha Ontem dissemos que já não éramos Boas com idades Luís Ricardo Se para a frente Luís Luís Ricardo Se para a frente Vá, escolham lá When I grow up I want to be famous I want to be a star I want to be in movies When I grow up Olha, o que é que fizeste hoje? Ainda não te fizeste a pergunta Pá, dormi Já fiz já Dormi Dormi E dormi Tipo uma paragem cerebral Desculpa Mas ainda não te pergunto O que é que vai jantar Olha, o que é que eu vou jantar? Isso é uma pergunta Bastante interessante Porque hoje mandei vir Os meus legumes Orgânicos E veio também abacate Portanto eu vou fazer uma massa Aliás Eu até tenho Uma massa E depois vou Deixem-me só relembrar O que é que é Porque eu escrevi E que era para não me esquecer Ok Ah, massa Depois Num 1, 2, 3 Ponho Espinafres Abacate E E o resto Das coisas que eu tenho que pôr Tipo azeite Lima Também um bocadinho Phamis Posso pôr sal Pimenta E etc Depois Ponho Misturo com a massa E tomate Que maravilha Não sei tal Mas a massa ce-chefe Tu não estou Nós E fico só parada No tempo Não, desculpa Desculpa Eu não O meu cérebro está Assim Está muito devagar Hoje Então eu li Um comentário E fiquei Olha, o Pedro disse 90 Bora para os 90 Vamos para os 90 O segundo Vamos lá a isto Opa, opa Ah pois Pergunta número 1 Qual destes títulos não é uma música das Spice Girls? Spice up your life To become one Spice World, Spice up Tu és uma das Spice Girls De repente Às vezes Agora com a corona eu não sou Spice World Eu acho que é Spice World Votas em Spice World? Eu acho que voto em Spice World Mais alguém vota? Eu acho que é Spice World Spice up your life Estou a ver, tenho muita pena Não me vês? Não Não porque estou na página para clicar Mas sabes que lá em cima podes carregar na outra tab Sei Gostaste Da minha tanga Bora, Spice World Ok, Spice World Bora isso Certíssimo Spice up your life E em que ano é que foi criado o Google? Catarina Palma E para quem nos está a ouvir, claramente Em que ano foi criado o Google? 1996 1997 Ou em 1998 Eu gosto da mensagem do Diogo Por favor, diria-se a mensagem do Diogo e lê É mentira, Diogo É alergia Alergia Mas não faz mal Não 96, 97 ou 98 Eu diria Eu diria 96 Eu também Porque eu acho que o Google foi uma coisa que foi sendo aperfeiçoada Ok Então achas que clicamos, selecionamos 1996? Sim Está selecionado Eita Beijinhos, boa noite Obrigada, boa noite Ficamos por aqui Qual destes casais deu o nó no final dos anos 90? Victoria e David Beckham Madonna e Guy Ritchie Ou Nicole Kidman e Tom Cruise? Eu acho que foi o Nicole Kidman e o Tom Cruise Obviamente, eu vivi Eu não vivi a minha adolescência nos anos 90 Eu vivi a minha A minha infância nos anos 90 Não é? Não é? Não é? Pedro, não é? Eu não faço a menor ideia à resposta desta pergunta Estou à espera Queres que eu o selecione? Estava à espera a ver se alguém adivinhava Não, mas espera O Pedro vai dizer qualquer coisa Eu achava que era a Nicole Kidman e o Tom Cruise Pá A Madonna e o Guy Ritchie podem fazer ideia Victoria e David Beckham Eu acho que nessa altura Eles não casaram Namoraram-se Namoraram-se Porquê? Porque as Spice World As Spice Girls Separaram-se E eu acho que só depois Porque ela começou a ficar vidrada no David Beckham No David? De repente achas que as vozes do David Carrera Entretanto a Vanessa Sofia já disse que é a Madonna O Luís Ricard diz que é Nicole Kidman O Francisco Kidman e Tom Cruise E o Diogo E a Madonna e a Julia Pinheiro Olha, Nicole Kidman e Tom Cruise Bora lá Ok Vamos a Nicole Kidman e Tom Cruise E não, está errado Ah bem Próximo A que música pertence este frame? Ah, giro Eu acho que é A Lenise Morissette Vamos selecionar? Bora E não é Mas eu sempre super intensa Como se compreende a sua estante Ui, eu adorava o Dawson's Creek Então vá J.J. Abrams Não faço ideia Mas eu adorava o Dawson's Creek Eu vou já votar Não é Estamos a falhar Mas pronto Isto não foi a tua adolescência Foi a tua infância Robin Williams fez parte de que banda Até 1995? Take that Certíssimo Voltaste em grande Ah Qual foi o último livro da saga de Harry Potter A ser lançado na década de 90? Isso é super difícil Não faço a menor ideia Então A Câmara dos Segredos Em 1800 O Harry Potter e a Pedra Filosofal Foi lançado em 1989 Acho eu Por aí E depois a Câmara dos Segredos A seguir à Câmara dos Segredos Vem o Cálice de Fogo Provavelmente foi lançado antes de 2000 Porque em 2001 Começaram Em 2002 Começaram os filmes Continua Em 2002 Começaram os filmes Certo? Ou seja A tua resposta final será? Pá Eu também iria para o Prisioneiro de Azkaban Isto está certíssimo Boa Boa Pedro Boa Quantos botões Tinham um Tamagotchi? Eu voto Tinha dois Estou dividida entre dois e três Vamos esperar que alguém mais diga Eu por acaso achava que era três Mas se calhar tu tens razão É só dois Não Mas eu não sei Calma Assim De repente Eu acho que era três Eu tive um Tamagotchi Eu também tive mil Tamagotchi Depois às vezes percebi como é que Porque eu doitava-os fora Depois às vezes percebi como é que Eu podia reiniciar Olá de França Sou super fã de vocês as duas Um mega beijinho Bisu, bisu Olá para a França Um beijinho muito grande também Grosso bisu É assim que se diz, não é? Olha O Nando Martins diz Dois Dois Eu também diria dois A Vanessa Sofia diz três Mas a Vanessa Depois é mais nova Três Eu também acho que é três Honestamente Vamos selecionar Queres selecionar Dois ou três? Três 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 Estamos todos juntos E ganharam Muito bem Onde é que era o terceiro? Peço desculpa Deve ser no meio Que estranho Não lembro nada Imagina Pela lógica das ideias Só podia ser Qual é que não foi lançado Nos anos 90? Sims Sims, sim Sim Tinky Winky Como se chamava As cantoras Que criaram a banda Destiny's Child Claramente Então Vai acertar Beyoncé Certo Eu a desacerto Continua Latoya Latoya Ai, não faço ideia Eu não conheço Nenhum dos estes Que estão aqui Não estreou Foram os padrinhos mágicos Não conheces? Quem és tu, miúda? Juro que não conheço Os Rugrats Não te lembras? Os Rugrats São estes bebês Eram bem fixos Esse aí Pera, pera, pera Quais? Os bebês Que estão aqui no fim Ah, estes Sim, são os Rugrats Ok, lembro-me Ok, lembro-me Dari, eu não me lembro O que é que é Os Padrinhos Mágicos Eram muito fixos Não vão aqui? Os Padrinhos Mágicos Não são dos anos 90 É 2000 Eu já era crescida Eu já era crescida Então a tua resposta final É Os Padrinhos Mágicos Correto? Isto está certíssimo Qual a música A ganhar o número 1 Nas tabelas A 1 de janeiro De 1990 1 de janeiro De 1990 Tears on my pillow De Cali Minogue Erótica de Madonna Hanging though The new kids On the block Eu não sei porque Eu diria Madonna A Vanessa Sofi Diz que eu devo conhecer Os Padrinhos Mágicos Ah, sim Eram os Padrinhos Mágicos Eram tipo Fadas Madrinhas Eram um Padrinho E uma Madrinha Mágica De um puto Tem que ver Sabes que eu Sou muito Má com nomes E muito boa com caras Portanto Padrinhos Eu acho que Pá, vamos para a Madonna Ai, claramente Que conheço Vamos ver o que é que é Dária Viste, Palma? O quê? Era isto Sim, eu só não sei O que é que é Dária Vamos Investigar Ai, meu Deus Dária era isto Alguém se lembra? Lembro-me Mas não via muito Também eu Exatamente Lembro-me Não, era uma gente secreta Uma coisa assim Era, era, era Eu acho que é Eu vou Eu vou por Madonna Também Porque eu não faço ideia Eu nasci dois anos depois Portanto, não faço ideia Exato Aí está Esse não me lembro É, eu tenho uma vaga ideia deste Eu acho que ela era Tipo a gente secreta Ou uma coisa assim Bem Qual é que vamos selecionar aqui Só para terminar este Madonna Temos a Marta e a Laura A dizer Madonna Ok Vamos votar a Madonna Ups E isto está errado Próxima Qual o nome Das Powerpuff Girls? Blossom Bubbles E Buttercup Só faz sentido Ser a Catarina A dizer os nomes delas Com esta voz Gosto Qual destes filmes Não foi lançado Na década de 90? A Pequena Estreia O Rei Leão Ou Toy Story? Toy Story E nós Toy Story Claro Obviamente Que engraçado Por isso é que A Pequena Estreia Eu já vi em português Giro Olha, fiquei triste Não sei se percebeste Na minha cara Sim Lil Kim Usou este icónico look Em que gala? Pá, eu diria Via Mace E está certíssimo E acabámos E a nossa pontuação Foi de 9 Nem muito bem Nem muito mal Spice up your life Lá 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 Já estamos Já é na altura Já estamos Olha, não sei falar Chegou a altura De irmos embora Já passou das 8h25 Vamos todos Jantar Sim Espero, eu vou cozinhar O meu abacate Com espinafres Depois à manhã Digo se está bom ou não Ok O que é que vais comer, Inês? É uma excelente questão Ainda não ponderei sobre isso Mas provavelmente Um franguinho assado Sabes uma coisa Eu não como carne E já está quase A fazer um ano Mas uma coisa Que eu tenho muita falta É frango Frango Gosto de frango Gosto de pernilhas frango Eu adoro Eu adoro Mas pronto Tu deixaste completamente De comer carne, não foi? Sim, sim, sim Pronto Eu não conseguia Deixar-te comer Pelo frango Pois é, eu percebo E talvez Para o presunto também Presunto? Sabes uma coisa A Filipe Galrão Tinha um medo Super específico A Filipe tinha imensamente De comer presunto Porque tinha medo de morrer Engasgada com o presunto E uma vez Eu estava a comer presunto E engasguei-me Com o presunto E eu pensei Faz todo o sentido Porque é que ele ficou Com a gordurinha presa Na gregaria E eu Teve muita graça Não acredito Peru não, Pedro Peru é super seco Eu também acho Eu tenho um fascínio Por presunto Gosto mesmo muito Olha, boa Eu por acaso Não sou a maior Bom para ti Eu não sou a maior fã Eu gosto Imagina Um bom petisco Um bom petisco Eu tenho mais saudades De carne Para além do frango Ah, frango Mais nada Eu não tenho muitas saudades De carne Ok Gosto de espargueta a bonheza Ai, adoro Espargueta a bonheza É o meu prato favorito Também é o meu Nando Lança lá um desafio Às duas, por favor Cuidado com esse desafio Aceitam? Aceitamos Não é aceitamos Não é aceitamos Ah, aceitamos Mas sabemos Aceitamos ouvir O desafio Não é aceitamos Aceitamos É para ir para a França agora? Eu vou É para me despedir? Não despeço Tu eras muito provável de ir Ah, eu ia Eu ia para a França Ok, beijinhos Onde é que eu compro o bilhete? Como é que é? Posso ir a pé de bicicleta? Posso ir a bicicleta Nando, 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 nando O Nando está a digitar Olha, no outro dia Eu já contei isto Se calhar já contei isto aqui Preciso ir ao dentista E liguei para o dentista Contei, já contei aqui Contaste Não, mas podes continuar Eu não sei se é o seguimento Da mesma conversa Não, não, não Estava-me só a lembrar Mas vou contar agora Muito rapidamente Para as pessoas que não ouviram Que é uma conversa Que não é nada interessante Mas eu gosto de contar Liga para o dentista Porque preciso ir ao dentista E eles disseram Ah, agora não pode ser Vamos, podemos é Ofrecer-lhe uma teleconsulta Ai, não Estou contando E eu pensei Como assim? Enviar o telefone Dentro do dente? Da boca? Não faz sentido Isso deve ser das consultas Que por teleconsulta Não faz mesmo sentido Não faz O dentista não dá Para qualquer lugar Iriam Para qual lugar iriam? Para qualquer Ah Para qual lugar Eu iria para qualquer um Neste momento Nós conjugamos muito facilmente O verbo ir Portanto nós íamos Nos mandar Exatamente É para ir para Nem que fosse ali Até Alcofeira Nós íamos Não, sabe Eu vou Eu agora vou para o norte É só deixar de chover Que vou para o norte Eu vou rumo ao norte Quando isto melhorar Vem à cidade Onde moro E ao restaurante Onde Combinado Combinado Nando E ao peixe grelhado Muito bem Combinadíssimo Qual é que é a cidade? Estamos a falar De que cidade? Exato Mas sim, gosto Eu como um peixe grelhado Tiago Dias Cuidado Olha para a estrada Por favor Japão Eu ainda não quero ir ao Japão Eu não estou Estrada para ir ao Japão É isso Eu não sei se tenho Ainda Maturidade cultural Para ir para o Japão E aproveitá-lo E conseguir consumi-lo Da melhor maneira Olha Eu não tenho maturidade alimentar Para ir para o Japão Ah, alimentar A mim é cultural A mim não tem a ver com o alimento A mim é mesmo cultural Gostava de ir Mas mais tarde E pronto Onde é que nós estamos? Cada uma em sua casa Como todos deveriam estar Se puderem Obviamente Quando é que nós voltamos ao estúdio? Não sei É uma incógnita ainda Mas quando voltarmos Vai ser um momento bastante feliz Porque já não vou Parecer que estou numa prisão Sim E não vou ter que ir Entrar na minha missão Exatamente Vamos estar juntos Mas mais ou menos Não vamos estar assim tão juntos Mas pronto Mas ao menos Podemos ver-nos À distância E é isto Desta realidade Estes diretos deviam continuar Diz a Vanessa Sofia Olha, fica aqui a sugestão Fica aqui a sugestão Mas depois logo se vê Não é? Não é Vanessa? Não se quer dizer nada ainda Não, a cena é que Depois quando as coisas voltarem ao normal Se calhar Eu esta hora já não posso fazer live contigo Exatamente E se calhar Vanessa Tu estás Não sei o que é que estás a fazer Na verdade, desculpa Obrigada Boa noite Obrigada, boa noite Nós voltamos amanhã Às oito Para fazer mais uma companhiazinha Antes da hora de jantar Exatamente É sempre um prazer E o amanhã prometo Que venho com cabelo E penteada Estás com cabelo